A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não é que você escreve a FI-R, que você não pode fazer a FI-R? Você tem que ensurar a FI-R, e eu posso dizer a FI-R. Eu posso dizer a FI-R, mas você pode dar uma FI-R em uma única copia. Sim... Mas a gente está falando muito legal. A gente está fazendo a crime, mas a gente está fazendo a crime. Eu não posso fazer nada, mas não podemos fazer nada. Eu não posso fazer a crime. Por isso, eu não sei se você não sabe como fazer o que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é. Tudo bem, veja só, tudo bem, se eu falo que esta na vista do policia, o cargo de todos os dias durante o dia a tarde, esta é uma informação só, de repente que esta vida, já na sua vista não estava certo. Eu mei, o homem batheu e o homem se perguntou, ele se chamou no lente Se não fornece, você não pode ter um problema. Sim, agora, ela pode ter um problema. Não pode ter feito a pena, não deve ter feito a pena. Então, se você não tem a questão. Se você não pode ter certeza. Obrigado, senhor. Então, nos primeiros visitar o nosso primeiro lugar, ver, qual o caso de qualquer tipo de questão na grandeza ou naquinha de policiais, que esteja a honestidade, ele tem que ser colocado. Sim, mas em que você precisa fazer uma grandeza? Agora, a grandeza ou naquinha de policiais, que esteja a autorização se colocada pelo autorizado em que esteja em um escrito escrito. Então, ele tem que ser colocado? Sim, mas sim, sim, o que deveria ter uma forma de ter um lugar? Mas o que deveria ter um lugar? Então, esta empresa foi colocada por um uso de outro aprendizador, por isso, o que ele conseguiu ter um lugar de um lugar. Oh, mas por que não, quer dizer, o que ele fez um lugar com um lugar? Olha, quando ele fez um lugar com um lugar, ele tem que ficar com um lugar em um lugar, Além disso, quando há bastante elacos da vida, há muito tempo que há a ameaça, há muito tempo que há alcanso que há há de fazer tudo, há muitas pessoas que não conseguem e sim, há muito tempo que a gente consegue falar com eles. No caso, há muito tempo que a gente se aproxando depois de a gente que saiba em conhecimento, e a gente faz parte um bom. E aí, não há mais are we going to do igualdade. Ok, mas no problema, o que é? Ok, em primeiro não há o igualdade, o igualdade é, o igualdade é? Pois é que vamos ao igualdade, ariação do igualdade em, em uma pedaça aho. Então, estamos a igualdade, F.I.R., GrepeTar, e também já me lembrou? Sim, eu me lembrou. E aí, meu nome é o nosso trabalho de todos os trabalhos de Sangeitari. E aí, se você gostar de fazer esse trabalho, você vai fazer o trabalho de CAC. Então, vamos ver aqui, ok? E aí, você vai? Ok. Bye-bye. Legenda por Sônia Ruberti